. 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 Ah, eu sou do... Eu sou do time. Puta, que pariu. Ele tá pariu! Toma. Não, rebola. Tem que marcar. Defende, defende. Tem que defender, tem que defender. Meu Deus, errei o gol! Vamos ver seu le. Ai, ai. Pô, porra. Qual é isso? Caiu, caiu, caiu. Tem um carrinho. Cadê o carrinho? Lá embaixo, lá na frente. Ai, ai. Quando tu passa daí, tu pega o carrinho. Eu não sabia que tinha um vão, porra. Cadê o carrinho? Carrinho verde. Eita, porra. Fala do homem. Fala do homem. Aqui é proleta. Não. Ah, eu bati na cancela, porra. Eliminado! Meu Deus, tem um cara na frente, porra. PQPN é com, porra. Filha da puta. Subway, guys. Ô, Paulo! Você é o pedido do Sunday! Eu tô na esquerda, tô na esquerda. Meu Deus. Não! Tu caraca tá? Eita, chegou a hora da verdade. Ai! Eu sou o rei da primeira fase, gordo. Eu sou o rei da primeira fase, gordo. Leão de zapo, tudo, porra. Ô, gordo. Toma, fala do gordo. Terceiro. Terceiro, bronze, porra. Ei! Isso é tudo. Eu sou o crack, eu sou o crack no All The Wheels. Oxe, é final já, carai. Não, é um classificado oito, porra. É não, é não, é não, é não. Eu tô o crack, tá? Agora eu peguei o jeito. Eu sou o carrinho verde. Drifty King, viu? Aí. Eu sou o Brian. Como é o nome do Brian? A frase do cara do Brian? Brian O'Connor. É o Brian. Primeiro, porra. Que a japonesinha fala. Droga, é o Brian. Droga, é o Brian. Droga, é o Brian. E a gente é finalista a todo momento, viu? Eu não fui na primeira. Essa aí eu nunca joguei, não. Porra, é isso, velho. Crushy Hour, não caias. Crushy Hour, não caias. Ah, entendi. Não. Cai. 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 Porra, seu cara. Fui mais um, velho. Isso, porra. É isso, segurinha. Chuba. O papo é crack, tá? Nossa, dois. É isso. Olha, mais prazer. Avis é crack, porra. Pois começou eu viajando aqui, porra. Pô. Sando legal isso aí. Qual é tua roupinha mesmo? Isso é Fall Guys, porra. Não, pô. Isso é qualquer barata. Cheguei. Esse aqui é como? Esse nunca foi. Não passei ideia, gordo. Não passei ideia esse aqui. Ele vem com a entrada do caralho. Qual é o barato daquilo? Ah, tu é esse aqui? Esse branquinho, é? Sim. Bora junto, Kubete. Tomou água do Manoa Park aqui. Meu Deus, Kubete. Tem um... Meu Deus, agora que eu percebi. É uma corrida que tomou água mesmo, porra. Eu vou te passar, mas... É. Não é isso. Não. Dei de boca. Ai, bati também. Sandling, guys. Esse aqui é meu jogo. Primeiro. Balão. Não! Aí, Kubete. Passou. Mas o final, bicho. É minha bem ligada agora, né? Vou trazer a d'água. Tem um modo hacker. Não. Esse é só horrível, Kubete. O Fall Guys era horrível, né? Gordo! Não! Tem uma gosma! Tem uma gosma! Tem uma gosma, porra! É oito ou com baixo? Não! Kobayashi! Aí! Morri! É isso! Mentira! Tô no patinho! Eu não tava conseguindo me pôr daqui, e ia, porra. Eu sou um craque, porra. Bicho, só soma Ringo Rainbow Six. Só soma Ringo Rainbow Six. S, Go. Claudio. Fiquei! Não, eu não sei se eu me considero ruim, não fico, bicho, eu não me considero ruim, não. Aham, sei. Esse aqui é o que? Não cai, esse. Bota e bashe. Oxi, o que é isso, pô? Oxi, eu já caí ali. Ah, tem que esquivar dessas marifuzinhas? Eita caralho, eita caralho, que bicho ficou rápido, gordo? Ai. Eita caralho, gordo. E o que é isso, sagaz, mano? Cara, tem o vermelhinho ali que tá puto, gordo. Caralho. Ei, o vermelhinho tá pistola, porra mesmo? Ai. Caí-se? Caí, a Gosman me jogou junto com o negócio que eu bati na porra. É, é legal isso. Ei, Kobashi, o que eu sou crack, tá? Eu e outro cara, vou ter que ir lá e empurrar ele. Foda-se ele, bicho. Isso, porra. Lembra que tu cai, bicho. Ganhou. Ganhei, porra. Eu sou crack no Standling Guys, porra. Se eu jogasse The Ultimate Beastmaster. Standling Guys. Participasse do Olympiadas do Faustão. Esse negócio tudinho, eu era campeão em todos. Vai ver, vai. O gol tá do meu lado. Mentira. Tem que ter como agarrar, porra. Que nem no... Vem cá, então. Toma essa moquitada. É melhor ir por baixo, não é? Ai. Qual é a idade dele? Tem que ter isso. Cara, ele te deu uma cabeçada no bicho, porra. Ai, tomei uma bolada. Ei, teu crack. Cara, ele tomei uma bolada na boca, porra. Ei, gostei, Kobashi. Vem aqui. Emprosamento. Vem pra tu ver. Cara, caiu muita gente, gordo. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi o Yoshi. Vai, Kobashi. Ganha do cachorrinho. Ganhou já do cachorrinho. Eu acho que ganhou. Ganhou. Olha o cachorrinho falando. Cara, Kobashi. Sabe o que parecia ele, Kobashi? O vídeo do... Oh, my God. Oh, my God. Tô indo primeiro. O muquetera da porra, véi. Isso, o muquetera do caralho também aqui. Pois é, o Zine Bolt, tá? O Zine Bolt da era dos anos 80. Até tirar um. Filha da puta. Mas chegou aqui, deu uma bala, caralho. Eita, desgraça. Caralho, esse aqui é... Esse aqui é o tipo de... Eu perco, bicho. Caralho, morre. Você pega no laser, gordo. Morre? Morre. É sério? Juro. Aê, pô. Caralho, muita gente se fudeu, pô. Então... Estão legais. Esse sou crack, tá? Não, não, não. Eu vou lá embaixo, foda-se. Não, não. Isso não, bicho. Eu vou lá embaixo, gordo. Ué, não. 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 Vai ver primeiro. Não, como é a chamele da puta, pôrra. Ele é trairado, pôrra. Não, não, nem gais. Eita, pôrra. Cara, esse aqui é difícil. Aparenta ser difícil. Eita, eu tô indo pra trás, pôrra. Auton break. Ai. O que é o cara aí? Ai. Meu Deus, pô. Quando a bola bate, pôrra, na cara, não tem jeito, pôrra. Pera aí. O 92. Bora, gordo, bora, gordo. Sabe como tirar onda, né? Ai. Metei um raio ainda. Outra final, Robash. Outra final. Mentira. Já tá de favor a essa ainda também, pôrra. O que é o jogo que tem favor a essa, pôrra? Ai, bati. Vai ganhar de novo, pôrra. Caramba, eu odeio, pôrra. Vai se fuder, caralho. O cara vai ser mais beneficiado toda vez por causa dessa fase, pôrra. Bicho, trato. Tá ganhando 4x3. Quem ganhar, ganhou. Esse eu gostei. Bob Best. Bota e best. Esse macete ia ficar, tipo, girando em torno de um mesmo carro. Aí é foda, pô. Os amarelo só quer me ferrar, pô. Vamos lhe pegar? Não. Ai, não. Kobayashi. Tu saiu também? Cossificado. Caralho, Kobayashi. Caralho, a arrogância precede a queda, bicho. Que que é isso? Barão. Não. Aí, porra. Caralho, o cara foi buscar um 3x1, virou um 5x3, pôrra. 3x0. Vira 3x0. Caralho. Eu te odeio, bicho. Em todos os jogos, pôrra. Porque se tu tem que ser tão hard, try hard, bicho.